Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto mais demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ, dentro do site, ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira, em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa. Em alguns casos, a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Olá, galera! Tudo belezinha? Eu sou a Luciana, aqui de Jardim Paulista. E hoje eu vou mostrar um pouquinho mais do que a gente tem oferecido para vocês, clientes, agora vai lá para o que os meninos estão produzindo. Vem comigo! Olá, Vini! Bom dia! Tudo bem? Oi, Lu! Tranquila? O que você tem aí para a gente ir em reparo? Então, eu estou com uma 1.060, né? O que a gente já disse em questão de intermitência, né? Deixa eu até confirmar para ver se era isso mesmo. Eu estava travando e piscando a tela. Sim. Porém, aqui nos testes iniciais isso não aconteceu. O que pode ser que esteja a acontecer é a questão de sujeira, né? Que está muito, né? É, está com bastante poeira. Rapaz! Dentro dos conectores estava bem sujo. Eu já limpei a PCB. A PCB já está zerada, né? Já está totalmente limpa. Aí depois a gente só passa uns papéis, só para tirar qualquer marca que estiver no backplate e tudo. Estava bem sujo os conectores, né? Limpei, eu ainda vou jogar um limpa-contato para garantir que limpe totalmente. Sim. E aplicar uma pasta térmica. Agora eu estou fazendo a limpeza aqui do dissipador. A parte de cima do dissipador já está basicamente limpa. Só vou limpar certinho o thermal pad para não ter nenhum problema. Mas aqui já não tem mais nenhum poeira, mas toda essa parte aí do cura, que como dá para ver, está um pouco sujo. Nem se percebe. É. Coisa básica. É. Por isso que a gente sempre fala, né? A manutenção não é só quando dá defeito, mas também de vez em quando para evitar defeito. Fazer uma limpeza preventiva, né? Exatamente. A limpeza preventiva é muito importante porque vai evitar que... Que espinha. É, vai subir muita poeira. A limpeza preventiva evita que venha a acontecer futuros problemas. Sim. Por quê? A pasta térmica aqui estava ressecada. Então a GPU já tende a esquentar mais. Poeira já estava entrando nos coletores, embaixo dos chips. Pode acontecer de... É... Criar uma condutividade, alguma coisa que venha a danificar algum componente. Algumas vezes oxidação com o tempo é normal acontecer. É por isso que é sempre bom fazer uma manutenção preventiva, né? Que você acaba gastando menos e deixando a placa uma durabilidade bem maior. Ok, eu volto para mostrar ela aí limpinha, funcionando. Valeu, obrigada. Recado bem rápido aqui para vocês, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui porque senão eu vou acabar me perdendo. Pessoal, é o seguinte. Esse mês a gente está em promoção aqui na Gtech Informática, tá? Promoção para quem enviar ou trouxer algum equipamento que tenha estragado para a gente fazer o reparo dele, certo? São descontos separados, está de cada unidade. Então vamos lá. Unidade Brasília, tá? Tem desconto de R$60,00. Sim, exatamente. Mandou o equipamento ou levou o equipamento e aprovou o serviço. Se der certo, tiver sucesso no reparo, R$60,00 de desconto para quem enviar ou levar equipamentos para a unidade Brasília. Unidade Goiânia, tá? Qualquer uma das duas. Bueno ou Vila Nova. R$40,00 de desconto, beleza? E unidade São Paulo e Barueri, né? São Paulo, o estado de São Paulo, mas São Paulo e Barueri, R$30,00 de desconto, certo? Ó, estes descontos são válidos para equipamentos que forem aprovados e reparados, tá? Que tiver sucesso no reparo, beleza? E outra coisa, né? Para validar essa promoção tem que ter uma zoação, né? Tem que validar essa promoção. Quando você falar com o atendente, seja no balcão ou seja no WhatsApp lá, se você mandou o equipamento, né? A contábil vai ser para o WhatsApp ou ligação, o que seja. Quando você falar, você vai falar o seguinte código da promoção, tá? Edição, coloca aqui, GG, volta a gravar 2022. Tá, 2022 tá quase acabando já, metade do ano pra frente, mas volta a gravar 2022, beleza? Ó, lembrando, tá? Se você enviar ou deixar o equipamento, é esse mês em qualquer uma das unidades, beleza? Avisado, agora segue o vídeo. Olá, Vitor, tudo bem? E aí, Luciana, beleza? O que você tem aí para a gente ir em reparo? Acabei de começar essa plaquinha aqui, uma... Isso aqui é Relíquia, tá? Uma HD 7990. Placa bem rara aí de ver, duas... Tem duas GPUs já, vem com meio que um crossfire de fábrica aí. E você pode ver que já abriram, pelo menos para tentar fazer uma limpeza preventiva aí, mas olha o excesso de pasta térmica que tá nas duas GPUs. Sim. A Ponte SLI fizeram o mix aí, né, de pasta térmica e termalpad. Mas ainda não vi... Essa placa só tá ligando e não gerando imagem, né? Eu testei ela antes de abrir aqui pra ver. E tá dessa forma aí, liga e não gera imagem. Aí eu acabei de abrir ela, vou começar a analisar, vou primeiro limpar isso aqui tudo, tá? Tirar esse excesso de pasta térmica aqui, que isso aqui tá demais. Sim. Tá bom, eu volto pra saber o resultado, valeu. Falou. Olá, Vini, tudo bem? Falou. O que que você tem aí pra gente ir em reparo? Então, eu acabei de pegar esse Dell G7 aqui. O problema dele que tava aparecendo inicialmente aqui não tava subindo o sistema dele. Porém, o cliente relatou algum erro de GPU, né, problema na placa de vídeo. O que que eu fiz? Primeira coisa, eu tirei o SSD, passei ele pra contato com o Q de novo, já subiu o sistema, né? Ele já tá com o sistema subindo aqui normalmente. O que que eu vou fazer agora são os testes básicos pra ver se ele vai realmente apresentar algum defeito na GPU ou não, né? Tô rodando aqui o Rével, ele vai ficar rodando aqui algum tempo até apresentar defeito. Caso não tiver nenhum defeito, né, o que vai ser feito nele vai ser mais aquela questão preventiva. Pode ser que o defeito esteja acontecendo em momentos que ele esquenta muito, né? Por isso que ele vem a... a dar erros, né? Pode ver a musiquinha do Rével rodando aí no fundo, né? Vou colocar também o CPU-Z pra rodar junto. Que é pra estressar mais o equipamento. Exatamente, a gente vai fazer a medição das temperaturas também. Vou deixar essa... Estão as perguntas que a gente usa pra testes. A gente usa... Em notebook a gente usa uma gama um pouco menor de programas, né? A gente vai usar normalmente o Rével pra estressar... Tem essa música aqui que ninguém merece, né? A gente usa o Rével pra estressar o vídeo. Que pro notebook a GPU ela é um pouco mais fraca que a GPU dedicada de e-computador. Aqui, ó. Pronto, já achei. O que que pode estar acontecendo? Se você olhar, ele tá chegando a bater quase 100 graus. Talvez 98 graus, 89, 88. Ele tá muito quente, mesmo pra ser um notebook. Ele tem que estar operando aí na abada dos 80 graus, no máximo, 85. Ou seja, ele tá batendo 99, 90 graus, 97. Então, já achamos o principal culpado de talvez estar travando e dando um erro na GPU. Vamos ver quantos graus que tá a GPU agora? A GPU em si ela tá firme. A GPU tá dando 68 graus, né? Então, o processador tá super aquecendo. Isso que eu nem coloquei ele pra estressar ainda. Normalmente, o que seria? Qual seria o princípio? Isso daqui pode ser duas coisas. Primeiro, sujeira no sistema de dissipação. Pode ser que o cooler, a saída de ar dele esteja entupido. Ou até mesmo um problema no chip mesmo. No processador que tá esquentando demais. O que que pode fazer isso daí? Algum micro curto-circuito que pode ser resolvido com BGA. Pode ser que a solda BGA tá com sujeira embaixo que tá girando esse... Aí, ó. Quando esquentou, ele começou a apresentar defeito. Aqui, ó. Pode ver que tá dando umas linhas estranhas aqui, né? Então, pode ser sujeiras que tá ocasionando super aquecimento, como pode ser um defeito interno no chip. Mas, eu vou ter que desmontar ele todo, ver o que que tá acontecendo. Eu já vi que quando tá usando o processador mais, ele já tá dando esse erro. Vamos parar de usar o processador. Vamos ver se ele tá resfriando rápido, né? Ele tá batendo 75, 74. Parando os testes, ele já começa a cair a temperatura. Então, creio que o sistema de refrigeração não seja o defeito aqui. Então, eu vou fazer uma análise detalhada pra ver o que que tá acontecendo. Tá oscilando bastante a temperatura, bastante 75. Mas, no lado, aqui é pra 50, vai pra 60. Tá grande chance de ser um problema na CPU dele. Mas, vamos ver. Vamos desmontar e fazer todas as verificações antes de dar um veredito final, né? Ok, eu volto pra saber o resultado. Valeu. E aí, Victor? Voltei pra saber o resultado final do seu equipamento? E aí, Luciano? Essa daqui, infelizmente, não tem boas notícias, não. Eu fiz, né? Eu beijei dos três chips, das duas GPUs da ponte Crossfire. Mas, não resolveu, não. A placa tava sem vídeo, continuou sem vídeo. Vou mostrar como é que tava embaixo dos chips. Nossa! Tava cheio de fluxo, igual... De fluxo, não. De pasta térmica. Igual eu tinha mostrado, que veio com excesso, né? Embaixo de uma das GPUs, embaixo da ponte, tava tudo cheio de pasta. O provável é que foi isso que danificou. Então, não dá pra... Não dá pra dizer que foi exatamente isso, mas pode ter ajudado, né? Ah, sim. Porque aqui danifica mais a solda do que o próprio chip internamente. Era aqui que tava cheio também ontem ou era aqui? Não, era aqui. Era aqui. A memória não tinha, não. Aqui que tava mistura de pasta térmica e termo pad. E as GPUs também, né? Tava com excesso. Dá pra ver aqui também. Tava, tinha bastante. Certo. Mas, infelizmente, é isso. Como a placa tá com todas as tensões, não tem nada de estranho. Eu até fiz a regravação das duas BIOS, né? Essas duas. E mais não mudou nada. A placa continuou com todas as tensões, sem imagem. Como foi feito o BGA dos chips principais e essas placas antigas costumam resolver, né? Com a solda BGA, é bem provável que o problema seja internamente, né? Ou nos chips ou na própria ponte. Porque se não tá problema na solda e não tem mais defeito de circuito, é provável que seja defeito interno mesmo nos chips. Eu entendi. Infelizmente, só trocando... Teoricamente, teria que trocar os três, né? Porque a gente não tem como saber onde é que tá o problema. Sim. Tô trocando pra testar e ver, de fato. Ok, valeu, obrigada. E aí, Vini, voltei pra saber o resultado do seu equipamento? Então, né? Ela tava com problema mesmo, né? Em relação, no caso, aqui ao Sage BIOS, que tava dando o problema de dar tela azul e tudo mais. O que foi feito? Foi feita a troca do Sage BIOS, a gravação do arquivo original da Dell. Colocamos também a service tag do equipamento, que cada equipamento Dell, ele tem o número de série próprio dele, né? Que é pra baixar os drives, o software tudo da Dell, né? E agora tá funcionando normalmente, né? Tá aqui em teste. Como dá pra ver, a internet tá normal. Estamos com cabos, USBs, tudo funcionando. Estamos rodando aqui de fundo o Heavy, né? Pra estressar. Também estamos rodando o CPU-Z, né? Vamos parar aí e começar de novo, só pra mostrar aqui. Vai estressar o máximo possível do processador, pra não ter erro, né? E ele já tá aqui há 19 horas, ligado direto, sem dar nenhum problema a mais. A gente tá usando o CPU 100%, placa de vídeo, a gente tá usando também o máximo dela. Ela tá dando 63, 54, mas se você olhar, a gente já tem horas que chega a 100%, normalmente quando tá mais em tela, né? Ele ocupa bastante das GPUs. E também fizemos teste no nosso ECT de memória, por exemplo, aqui agora, que ficou 14 horas direto em teste de memória, sem apresentar nenhum defeito. Não dá pra ver, é um teste um pouco longo, né? Então, creio que já não tem mais nenhum defeito. Com isso, né, a gente já vai poder fazer a liberação pro cliente. Só vou deixar terminar 24 horas de teste e já poder liberar pra uso do cliente. Ok, valeu, obrigada. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comente e não esqueça de ativar o sininho para que cada vez mais a gente possa crescer aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho